Com um mega evento que será realizado aqui, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, no charme de passarelas cuidadosamente elaboradas, Goiás está dando uma dimensão especial ao vocábulo Amaré. Estamos nos referindo à segunda edição do Amaré Fashion, de 29 de agosto a 2 de setembro, reunindo amor pela moda em tom maior e com a alegria do amarelo dos IPs que estão colorindo o cerrado. Sem nenhum custo, consumidores e lojistas poderão curtir shows, palestras especializadas, fazer bons negócios e acompanhar desfiles. Olho no olho, a iniciativa mostra mais uma vez porque nosso Estado faz jus ao epiteto, Goiás é o Brasil que dá certo. E com muita garra, criatividade e suor é que vamos ocupando lugar privilegiado na indústria da confecção. Bom para todo mundo.